Oi gente! Hoje a gente vai estar falando sobre o temido côncavo e o delineador gatinho. O côncavo delineado e gatiado, eles dependem um do outro para que fique bem uniforme, bem elegante, com o olhar bem amendoado. Uma coisa meio de unirando a paz. Eu gosto muito! Então, no vídeo anterior da semana passada, a gente aprendeu a deixar uma forma bem equilibrada, com pontos de luz e pontos de profundidade em ordem, para que você possa estar fazendo o olho que você preferir. Então, eu vou estar dando essa dica para vocês. Vamos lá! Bom, a gente tem no mercado delineadores de diversas formas de aplicação. Eu, particularmente, sou muito fã do delineador líquido, que é esse daqui com a pontinha mais porosa. Dá para ver. Esse daqui. Gosto mais. Mas, é um pouco mais difícil. O delineador em gel, que é em creme, ele é mais fácil a passada, porque a gente usa um pincelzinho pequenininho, chanfrado ou arredondado bem fininho. Eu vou estar fazendo com os dois para tirar a dúvida. Então, eu vou começar com o delineador líquido. A posição, para que você consiga fazer o máximo reto, é bem reta de frente para o seu espelho, com o queixo levantado. Assim, você fica com a pálpebra aberta e com os olhos abertos também. Sem necessidade de puxar na lateral e sem necessidade de fechar os dois olhos. Então, bem rente aos cílios, eu vou dando batidinhas. Sem preocupação de deixar reto agora. Agora, eu venho puxando para ficar mais reto. A gente para no final da pálpebra móvel. E agora, a gente vai puxar. Com as sobrancelhas bem corretinhas, você traz um traço do canal lacrimal até o final da sobrancelha. E você vai preencher esse traço fazendo uma linha reta. E preenchendo todo o meio. Ok? Essas dicas vão fazer com que você se aperfeiçoe. Talvez você não vai fazer de primeira. Mas, lembre-se, sempre com batidinhas ao centro do olho. Parou no final da pálpebra e depois que você puxa o seu delineado. Lembrando que essa volta, quem faz é o seu próprio olho. Então, quando os seus olhos estiverem fechados, você precisa ver um traço reto. E aí, você vai ter certeza que o seu delineador ficou certo. Agora, a dinâmica com o delineador em gel. Pode ser que não fiquem os dois com o mesmo acabamento. Porque o acabamento do delineador em gel é um pouco mais grosso. Mas, eu vou estar mostrando para vocês também. Mesmo procedimento. Batidinhas próximas à raiz dos cílios superiores. Sem preocupação de ter que ficar reto. Um pouquinho de produto. O acabamento do delineador em gel é um pouco mais grosso. Mas, dá um efeito maravilhoso. Gosto muito também. Porém, a minha prática, o meu dia a dia, eu prefiro líquido. Mesma coisa, dei a puxadinha. E venho do final para o meio. Fazendo um traço reto. E pintando o meio. Ok? Pronto. Agora, para dar um acabamento melhor aos seus olhos, você precisa aprender a dar profundidade no seu côncavo. Com uma sombra marrom e um pincel bem fofinho, você vem trabalhando acima do seu côncavo de uma maneira que fique bem esfumado e que dá um acabamento melhor. Pode observar que a impressão que dá é que esse olho está inchado. Então, ele levanta o olhar. Côncavo é bem importante. Não fico sem. Não dá. Máscara para cílios e a sua maquiagem dos olhos está pronta. Esse é o resultado do delineado gatinho, que está super em alta. Bastante máscara da Ciro e a sua maquiagem está pronta. Básica, mas pronta. Daqui é o princípio para as outras maquiagens. Para você que tem curtido os meus vídeos, se inscreva no meu canal, dê um joinha para que a gente possa estar trazendo cada vez mais novidades para vocês. E até semana que vem. No vídeo anterior, a gente aprendeu a fazer uma pele completa. E hoje, eu estou com ela aqui para vocês relembrarem. Não, também não. Oi, gente! Continuem rodando. Oi, gente! Então, gostaram do resultado, gente? Delineador do poder com o côncavo... Se você gostou... Agora... Esse é o resultado. O delineado mais gateado com o côncavo bem aparente. Então, se você tem curtido os meus vídeos, dê um joinha nesse vídeo. E aí, segundo um Obrigado.